Com certeza, ao olhar para a mais bela natureza, há de ver o campus de mel de Guamirim. Vai provar o mate da hospitalidade, vai levar para o coração uma saudade e a vontade de voltar para o Erechim. Para que faça sua apresentação, 19ª Região Tradicionalista. Bom dia a todos os tradicionalistas aqui presentes. A 19ª Região Tradicionalista apresenta no dia de hoje o resgate do Festigai Tabota Amarela da cidade de Erechim, o qual passa a ensinar neste momento. Extra, extra, extra! Erechim! Dia 2 de agosto de 2007. Hoje, inicia as inscrições para o primeiro Festigai Tabota Amarela. Extra, extra, extra! Olha o jornal! Extra! O que é esse Festigai Tabota Amarela? O Festigai Tabota Amarela é um encontro de gaiteiros e aglomoristas dentro do Brasil que ocorrerá na cidade de Erechim. E por que se chama Festigai Tabota Amarela? Festigai Tabota Amarela? Pois os imigrantes colonizadores da nossa região usavam uma bota de coro cru como esta que eu estou usando. E o solo da nossa região era um barro avermelhado, mas muito do pergadioso. Com o passar do tempo, a bota tornava-se uma cora avermelhada. Tornou-se símbolo da nossa cidade. Por isso, o Festigai Tabota Amarela Amiga, tive uma ideia. Por que você não se serve para participar desse evento? Eu acho que ele vai ser muito interessante. Não sei. Será que eu não sou muito criança, amiga? Não. Não pense assim. Você tem que pensar no amor que você segue pela caixa e pelas músicas gaúchas. Está bem. Você me convenceu. Vamos procurar a minha mãe e tenho certeza que ela vai nos ajudar. É isso aí, amiga. Pois você sabe que o importante que não é ganhar é participar. Você escutou o que ela disse? Sim. Vai ter um Festigai daqui, Erechim. Você sabia que o meu gordo ou o preto toca gaita? Seu filho toca gaita. Toca gaita. Lá em casa, assim, ó. Imagina comigo. Imagina assim, ó. Mas imagina, tá? Tudo bem. Lá em casa, assim, ó. Cheio de troféus. Imaginou? Imagina assim, ó. Muitos troféus. Tudo no gordo. Porque o gordo toca muito a gaita. Ele toca muito bem. Ele toca muito bem. Você já viu o gordo tocar? Eu também. Então vamos escrever ele. Você vai assistir. Então vamos lá. Vamos lá para mostrar o gordo. Alguns dias depois. Extra, extra, extra. Dia 20 de abril de 2007. Hoje, inicia o primeiro Festigai da Porta Amarela. Extra, extra, extra. Boa noite. É com grande alegria que hoje damos início ao primeiro Festigai da Festival Porta Amarela da cidade de Erechim. E para dar início aos trabalhos, chamamos para que compõe o da mesa dos avaliadores. Senhora Maria Tereza, formada em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Senhora Ana Maria, campeã do Enarte e professora de gaita. Senhora Madalena, formada em Música e professora de gaita há mais de 15 anos. Para que façam as apresentações desta noite, chamamos o primeiro candidato. Godofredo Elias, na modalidade caipa-cela. Godofredo Elias, na modalidade caipa-cela. Chamamos a segunda candidata, Luana Pieschi, também da modalidade gaita-cela. Azalena, na modalidade caipa-cela. Aplausos. 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 Amém. Com essas apresentações, encerramos os trabalhos nesta noite e convidamos a todos para prestigiar em amanhã a segunda noite, a finalíssima do primeiro testigaio. No próximo dia... Extra, extra, extra! Dia 21 de abril de 2007. Hoje é a grande finalíssima do primeiro testigaio da Bota Amarela. Extra, extra, extra! Boa noite a todos. Hoje é um grande dia, a finalíssima do primeiro testigaio da cidade de Erechim com os classificados da etapa anterior. Estas são imagens reais do primeiro testigaio que aconteceu na cidade de Erechim. Logo após a premiação dos participantes e como previsto no edital, todos os participantes executarão em conjunto a música Erechim Historicanto do Grupo Os Monarcas. Está sendo agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL